Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre o que é adestramento passivo, o que é adestramento ativo e como esses dois elementos têm um impacto direto no comportamento do seu cão. Muita gente procura, na verdade, um profissional, seja da área de comportamento ou de adestramento, quando existem problemas específicos. E normalmente esses problemas estão relacionados a questões de relacionamento e convívio, seja da forma como o cachorro se comporta em casa, ou como ele se comporta na rua, ou como ele se comporta com visitas, enfim. E normalmente a gente, todo mundo que trabalha na parte comportamental, indica treinos passivos e ativos também. E eu acho muito importante vocês entenderem a diferença e como o treino ou o adestramento passivo acaba tendo um peso até maior do que o próprio adestramento ativo ao longo do processo de modificação comportamental. Mas vamos falar do que é o que, né? E como cada um tem esse peso. Adestramento ativo ou treino ativo é o que a gente chama daquele treino de engajamento. É quando você tá fisicamente trabalhando uma coisa específica com o seu cachorro. Seja condicionamento com a guia, seja um exercício simples como deita, fica, um exercício de play, se um recall, que é o cachorro voltar pra você. Então, o adestramento ativo ou treino ativo é quando você tá ativamente trabalhando com o seu cão pra criar um comportamento que você quer numa situação específica por comando. Então, você tá trabalhando com comandos de voz e com ferramentas específicas que podem ser variadas, mas você tá querendo conquistar um objetivo X naquele específico momento. Lógico que todo mundo que trabalha com um adestrador ou com alguém da parte comportamental vai ter ajuda desse profissional durante uma, duas horas no dia, em algumas vezes por semana, ou uma vez por semana, tanto faz, depende de como cada programa de treinamento é desenhado. Mas a grande pergunta é o seguinte. Se o adestramento ou treino ativo, ele é efetivo com repetições e consistência e práticas diárias, ele vai ter um peso, na verdade, menor, porque o prazo que você vai trabalhar, e o tempo, na verdade, que você trabalha essas práticas, é menor do que o resto do dia. Então, você tá falando de um dia de 24 horas, se você treina o seu cachorro duas horas por dia, que, assim, realisticamente falando, é o que a maioria das pessoas consegue encaixar, você tá falando aí de 22 ou 3 horas aonde se faz o quê. Então, eu gosto de falar bastante da questão do adestramento ou treino passivo. O que é esse treino passivo? E aonde que ele se encaixa aí na formação de hábitos e no desenvolvimento comportamental do seu cachorro? O treino passivo, o adestramento passivo, nada mais é do que o que o seu cachorro faz no resto do dia. O que ele faz quando ele tá em casa com você? O que ele faz quando você tá na rua com ele? O que ele faz quando visitas vêm em casa? Então, existe uma frase bacana que eu gosto muito de usar, que é a forma como o seu cachorro se comporta com você, dita como ele vai, como o comportamento dele vai se desenvolver. Então, a forma como você se comporta com o seu cachorro, dita como o seu cachorro vai se comportar com você. Essa é a analogia certa. Então, eu acho que muita gente acaba pecando e não tendo tão bons resultados ao longo de treinos, porque o pessoal acaba focando demais no treino ativo e menos no treino passivo. Vou dar alguns exemplos de treino passivo pra vocês, tá? Quando eu falo bastante do exercício do place, que nada mais é do que você ensinar o deita pro seu cachorro com duração, ele é um treino passivo. Você não tá ativamente engajando com o seu cachorro, mas você tá supervisionando e gerenciando o que o seu cachorro faz naquela situação, naquele momento. Isso é um trabalho de 24 horas. É um trabalho que você faz sempre que você está com o seu cachorro. Então, eu acho que é importante a gente entender o seguinte. Todo momento que você está com o seu cachorro, ele está aprendendo alguma coisa. Seja porque você deu orientação e ele segue o que você falou, ou porque você não deu orientação nenhuma e ele fez outra escolha com as repetições. Ele criou um novo asco. Então, eu acho que muitos dos casos que a gente vê hoje em dia caem justamente nesse espaço de tempo onde não existe o treino ativo, onde só existe a existência passiva, né? Que é você estar com o seu cachorro no ambiente e na sua cabeça tá tudo certo, você não precisa supervisionar. É aquele momento onde a gente dá um pouco mais de liberdade pro cachorro, mas a gente esquece que durante todo esse tempo ele tá praticando uma série de coisas. Seja levantar e ir pra onde ele quiser, na hora que ele quiser, seja subir e descer do sofá quando ele quer, seja subir e descer da cama quando ele quer, seja latir pra campainha ou pras suas visitas quando ele quer. Tudo isso, sem intervenção, passa a ser um treino também. A única diferença é, no treino passivo, quando você não tem nenhum tipo de intervenção, você tá concordando. Então, é aquela velha história. Quem não discorda, concorda. Quem não corrige, aceita. Então, a recompensa que o seu cachorro tem nesses momentos é a não intervenção. Então, um exemplo legal pra vocês entenderem que muita gente me pergunta são cães super agitados que puxam demais na guia quando estão fora de casa ou dentro de casa correm pra lá e pra cá demais ou pulam demais nas visitas. Esses cães, normalmente, têm muitas horas do dia sem intervenção, sem a orientação. Então, não é que você precisa ativamente treinar o seu cão todos os dias, mas, passivamente, você também precisa. Então, a gente sabe que o dia a dia é corrido e a gente acaba tendo mil outras responsabilidades, mas é importante você estar presente de verdade, gerenciar e saber intervir nesses momentos, porque, muitas vezes, o seu cachorro vai passar... As coisas erradas que ele vai acabar praticando vão passar despercebidas por você e isso acaba se tornando evidente vindo à superfície em situações onde você realmente quer intervir, que é justamente o caso dos cães que puxam demais na guia. Então, é quase que unânime a questão de cães que puxam muito na guia. Se você voltar e olhar a raiz desse problema e como são essas horas passivas, o que esse cachorro pratica em todo esse período, você vai encontrar ali o porquê dessa empolgação, dessa impulsividade, dessa adrenalina lá fora. Então, treino passivo nada mais é do que você supervisionar e você trabalhar o cachorro pro famoso não fazer nada ou estar presente no ambiente sem ter que lidar com os estímulos ao redor dele, é tolerar coisas ao redor dele sem intervenção, sem a intervenção do seu cachorro, né? Então, eu gosto bastante de falar do exercício do place e eu acho que muita gente não entende muito por quê. Qual que é a função desse exercício, né? Por que a gente trabalha tanto o cachorro ficar parado, a intenção do cachorro não é ele brincar, correr e ser feliz. A questão é que muita gente acaba não entendendo como é importante a gente pesar os dois lados da moeda. É a gente saber diferenciar o momento que o cachorro tem que estar ativo, como vai ser esse momento com a sua presença e o momento que o seu cachorro tem que estar passivo. Então, adestramento passivo nada mais é do que você ensinar o seu cachorro a existir e você supervisionar os momentos de liberdade pra que você possa intervir no momento certo pra que o seu cachorro não crie hábitos ruins. Então, quem começa a fazer isso cedo, muitas vezes não sente esse impacto porque com a intervenção no momento certo, a convivência passiva, ou seja, quando você não está ativamente treinando o seu cachorro em comandos específicos, acaba também sendo uma boa etapa de orientação. Mas muita gente acaba deixando isso passar, então os problemas acabam vindo pra superfície de uma forma mais gritante. Então, o problema acaba se tornando muito grande. E aí você tem que realmente voltar pro início. Então, eu acho legal a gente falar sobre isso. Eu acho que pouca gente fala sobre o outro lado da moeda. As outras 22 ou 23 horas ou 23 horas e meia quando o seu cachorro não necessariamente está treinando, lembre que ele está usando esse tempo pra criar hábitos também. Então, todo mundo pode ajustar a sua própria rotina e saber supervisionar mais os cachorros. Tem várias formas de fazer isso. e você pode usar a caixa de transporte pra alguns momentos, você pode trabalhar bastante o place, mas exige energia da sua parte. Prestar de olho e intervir. Intervir quando o seu cachorro faz o que você não quer. Lembre, animais precisam de orientação, como a gente também precisa de orientação. Então, não pense que treino é só uma coisa ativa, tá? É só um momento onde você está trabalhando comandos específicos com o seu cão. Treino nada mais é do que ajuste de rotina, ajuste de relacionamento. A forma como você lida com o seu cachorro, com uma série de circunstâncias, no seu dia a dia, dentro da sua casa, vai acabar sendo primordial pro que o seu cachorro pratica no futuro. Então, esse dia a dia cria hábitos. Prestem atenção, fiquem de olho. E por mais simples que possa parecer uma intervenção aqui, outra ali, um relacionamento aqui, outro ali, um limite aqui, outro ali, isso tudo junto vai fazer uma diferença exponencial pra o comportamento do seu cão. Então, lembre que é nosso papel como humano gerenciar essa situação, supervisionar, intervir quando for preciso. Se a gente faz isso do jeito certo, a gente cria cães com bons hábitos. Ou seja, a gente advoga por ele e não permite que ele cometa tantos erros no futuro. É muito mais fácil a gente começar numa base legal, com esse grau de intervenção, do que depois, lá na frente, ter que corrigir e voltar pra estacar zero, pra começar tudo de novo, ou com mais embate, com mais protesto, enfim. Então, lembrem disso, o adestramento passivo é tão importante quanto o adestramento ativo. Os dois têm um peso super bacana, se bem equilibrada a rotina, deve conter os dois, e assim você vai conseguir ter um cachorro com um comportamento legal. Lembre, hábito vem do que você pratica todos os dias, com ou sem supervisão. Então, lembrem de estar presente, supervisionar, advogar pelos seus cães e fazer de tudo pra que eles criem bons hábitos. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, deixem aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.